Questão 14, ENAD 2021. Uma questão bem interessante, um caráter bem prático aí, legal. Trata de endereçamento IP, PV4. Ele diz o seguinte, que uma empresa deseja expandir sua infraestrutura, tecnologia da informação e comunicação, TIC, para um ambiente de nuvem computacional. A arquitetura ser implantada deve ser composta pelo site principal, esse cara aqui, no qual constam servidores locais e estações móveis, e quatro nuvens independentes. Então tem essas quatro nuvens independentes aqui, com tipos de servidores separados, redes distintas, tem roteadores aqui, então esses caras estão separados na camada 3. Muito bem, para o projeto foi contratado um tecnólogo de redes, que recebeu juntamente as especificações anteriores, a faixa de endereçamento 10100-22 para uso no projeto. Então primeira coisa aqui, que a gente tem que analisar é o seguinte, o que que é um barra 22? Um barra 22 trata de 4, o espaço de endereçamento né, 4 classes C. É basicamente isso. Por quê? O barra 24, que é uma classe C, foi aumentado o seu espaço, porque a gente está crescendo para cá né, a gente está diminuindo a quantidade de bits para a parte de rede, e a gente está aumentando para a parte de host. Então na prática aqui eu tenho 1024 endereços, úteis 1022. Por quê? Porque eu tenho 2 na 10 que dá 1024, bits para hosts, ok? Esse é o meu espaço total, a gente não vai usar ele inteiro, ok? Vamos lá. Então tem aqui uma tabela de endereços ó, foi usado uma dessas classes C para o site principal, para os servidores, outra classe C para estações móveis, outra classe C inteira para a nuvem 1, metade de uma classe C para a nuvem 2, aqui é um barra 26, o que que é o barra 26? eu vou ter no barra 26, eu vou ter no barra 26, vou apagar isso aqui, ficou um horror, no barra 26 eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 na 6 host, ou seja, 64 host, sendo endereços na verdade, 62 válidos, isso que é um barra 26, então eu tenho 2 aqui, ok? Então essa foi a divisão que foi feita aqui. Aí, com base nessas informações, vamos avaliar as informações aqui, as afirmações, desculpa. O endereço 1013191 é um endereço válido para ser usado por equipamento na nuvem 3? O que que é a nuvem 3? Está aqui, a nuvem 3 é o 1013128. Até onde vai essa rede aqui? Qual é o broadcast dessa rede? É uma anterior a essa aqui, ó. Ou seja, o broadcast vai ser 191 da nuvem 3. Pode usar? Não, falso. 2, a quantidade de endereços válidos nas nuvens 2 e 3 são, respectivamente, 254 e 62. Nuvem 2. Nuvem 2. Está aqui. É um barra 25. Um barra 25 tem quantos endereços? Ele tem 2 na 7. São 128 endereços no total, 126 válidos. Aí está dizendo aqui 254. Falso. O 3 estaria verdadeiro? O 3 estaria verdadeiro. Esse aqui estaria verdadeiro, mas esse aqui é falso. 3. As subredes propostas na nuvem 1 e 4? 1 e 4. Atendem as demandas de equipamentos dessas localidades? Então, se botou um barra 24 aqui, atende 150? Sim, né? Nós vamos ter 254 endereços válidos ali. Então, ok. E a 4? Tem 10 servidores? A gente está usando um barra 26? Tem 62? Ok também. Então, esse cara aqui está verdadeiro. 4. O plano de endereçamento proposto de acordo com a tabela não é suficiente para o atendimento da quantidade de equipamentos propostos do projeto. Onde é que está o problema aqui? Aqui tem 400 estações. E foi alocado um barra 24. Barra 24, eu tenho 2 na 8 endereços, né? 256 válidos, eu vou ter 254. Então, com certeza isso aqui é verdadeiro, porque não é suficiente. Sim, é verdadeiro. 5. No site principal existe um erro de alocação de faixas. Que pode ser corrigido utilizando a faixa única 10100 barra 23. O que é o barra 23? Nós vamos ter 2 na 9 endereços. 512 total, 510 úteis. Conseguimos usar aqui? Que dá 500? Sim. Então, esse cara é verdadeiro. Então, a resposta dessa questão é a D. 3, 4 e 5. São outros 2, 1, 3, 2 e 6. Ar postes, 3, 2, 1. Pega lá. Música 1, 2 ceva.